Hoje tem poder de Deus, tem poder de Deus revelado pra você. O poder de Deus, ele vai se manifestar na sua vida. E vai ser o próprio Deus que vai fazer esse milagre acontecer. Redobre a sua atenção, porque hoje é dia 28 de fevereiro de 2024. E é a data que essa mensagem, ela está chegando até você. E não importa essa data, não importa a data que essa mensagem está chegando. O que importa é que Deus, ele está trabalhando para realizar um grande milagre na sua vida. E eu venho aqui da parte de Deus fazer uma oração. Fazer uma oração por você, pra que a mão de Deus seja com você nesse negócio. Pra que a mão de Deus seja com você nessa situação que você está passando. Por isso, redobra a tua atenção. Coloca aqui o teu nome nos comentários, com muita fé no seu coração. E diga assim, meu pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim, porque eu sou carente das suas orações. E eu vou orar. Eu vou orar por você que chegou aqui agora. Pra que Deus, ele faça o milagre. Agora eu vou orar no final. Coloca aqui nos comentários, dê o seu like também. Que é o seu ok. Faça isso com muita fé no seu coração. Porque Deus, ele tem coisa nova pra fazer. E hoje Deus me fala claramente, irmão Pericles. Deus me fala claramente que ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai fazer uma coisa diferente na vida do seu povo aqui nesse lugar. A mão de Deus vai fazer coisa nova aqui na sua vida. E ninguém, escute isso com muita atenção. Ninguém vai poder impedir o que Deus tem pra você. Por isso, redobre com certeza a sua atenção. Porque o que Deus vai fazer aqui é grande. É grande o que Deus vai fazer aqui. E eu estou aqui pra ser usado por Deus. Eu estou aqui pra ser usado por Deus. Enquanto eu me organizo aqui, vá colocando o seu nome nos comentários. Com muita fé no coração. Coloque o seu nome nos comentários. Peça pra o pastor Rodrigo orar por você. Aleluia. Porque hoje é dia em que Deus vai fazer uma coisa nova. Tá certo? Hoje é dia em que Deus vai realizar uma coisa nova. Uma coisa grande na sua vida. E eu tenho que deixar Deus me usar. Eu tenho que deixar Deus me usar aqui. Porque a mão de Deus, ela está conosco nesse negócio. Você crê que Deus está com você nesse negócio. Então, redobra muito a tua atenção. Redobra a sua atenção com muita fé no seu coração. E diga assim, pastor Rodrigo, ora por mim. Ou então, se você tem alguém da sua família que você quer que o pastor Rodrigo ore. Coloque também nos comentários, diga pastor, ora por essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa de oração. Eu vou orar, tá bom? Eu vou orar. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, ele faz milagre. Eu tenho a chave da oração, irmãos. Eu tenho a chave da oração. Não se engane. Jesus Cristo, ele é o nosso mediador entre o homem e Deus. Ele é o nosso mediador. Mas para receber o milagre, tem que ter a chave da oração. Tem que saber orar. Não é qualquer oração que Deus escuta. Escuta isso. Não é qualquer oração que Deus escuta. A pessoa tem que estar em conexão com Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, se a minha palavra estiver em vós e vocês estiverem em mim, então pedireis em meu nome e tudo será feito. Entende? Então não é qualquer oração, irmãos, que é atendida. Deus até ouve a sua oração. Deus até ouve a minha oração. Mas se eu não orar debaixo da obediência, se eu não orar debaixo da chave de oração que Deus libera para aqueles que têm intimidade com Ele, nada feito. Deus escuta, mas não atente. É preciso ter a chave da oração para Deus fazer o milagre. Está certo? É preciso ter a chave da oração para Deus fazer o milagre. E nessa manhã, não vai ser diferente. Eu tenho a chave da oração e eu quero orar em nome de Jesus Cristo para que o teu milagre aconteça. Para que o Senhor, Ele faça o teu milagre. Eu pergunto a você, você já deu o seu ok? Você já deu o seu like? Nessa manhã, é manhã de vitória. Para quem não sabe, eu estou ao vivo aqui, tá? Eu estou ao vivo. Eu estou ao vivo diretamente para você aqui. Deus me trouxe para fazer essa oração ao vivo para abençoar a sua vida. Você que gosta do pastor Rodrigo Ferreira, você que gosta do nosso conteúdo, pode aí já deixar o nome com muita fé no coração e dizer assim, pastor Rodrigo, o Senhor é uma benção. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Eu sei que Deus te usa. Ora, pastor Rodrigo, por essa pessoa da minha família. Eu pergunto a você, já deu o seu ok? Já se inscreveu? Já está seguindo aqui? Então, escuta com muita atenção. Eu tenho uma palavra para você. E no final dessa palavra, eu vou fazer uma oração. Agora, você tem que ficar até o final. A oração que eu vou fazer, ela é para quem vai ficar até o final. Vou fazer uma oração ao vivo. Aleluia! E essa oração é para quem ficar até o final. Tá bom? Diga aqui nos comentários. Eu vou ficar até o final. Amém? Eu vou ficar até o final. Eu vou orar por você. escute. Nós estamos concluindo um propósito para pagar o terreno da igreja. Já estamos concluindo. Eu creio que daqui para sexta-feira a gente termina. E eu estou precisando... Escuta. Eu estou precisando do seu propósito. Faça um propósito. aqui embaixo na descrição. Aqui eu vou colocar nos comentários depois. Mas aqui embaixo na descrição. Tem o número da nossa conta. Tem o número do nosso Pix. Faça seu propósito de no mínimo 20 reais. E diga assim. É para o terreno da igreja que o pastor Rodrigo é pastor. Tá? Faça. porque eu vou orar e Deus vai lhe honrar nesse negócio. Tá? Escuta com muita atenção. Eu aguardo o seu propósito. Semei nessa obra, irmãos. Porque você vai ser honrada. Você vai receber duplicadamente. Cem vezes mais. Você vai receber. Tá bom? Glória a Deus. Escuta com muita atenção uma palavra da parte de Deus para você. Escuta agora. Segundo as Coríntios, capítulo 13, e o versículo 4. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, ele vive com tudo. Ele vive com tudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Olha, a fraqueza ela tem um propósito na sua vida. manifestar manifestar o poder de Deus. Primeira coisa sobre a fraqueza que você está sentindo. Tem gente aqui que está muito fraca. Tem gente aqui que está muito fraca. Mas está numa fraqueza muito grande. Tem gente aqui que está se arrastando e quase que perdendo a fé. aleluia. Mas a tua fraqueza ela tem propósito. A sua fraqueza tem propósito e eu vou contar tudo aqui porque é Deus que mandou contar. escuta com muita atenção. Redobra a sua atenção. Você que chegou com esse celular na mão, você que está aqui me assistindo, Deus já me revela que você está passando por um momento de fraqueza muito grande. Você está passando por um momento de fraqueza terrível que você está quase perdendo a fé. Mas a palavra de Deus aqui é para você. A palavra de Deus é para você que está passando por esse momento de fraqueza. E Deus manda dizer que existem motivos pelo qual você está passando por essa fraqueza. Vai ter restituição na sua vida. Vai ter restituição. Mas primeiramente é necessário que essa fraqueza esteja na sua vida. Escuta. O primeiro motivo pelo qual você está passando por essa fraqueza. O primeiro motivo. Deus manda lhe dizer Deus manda lhe dizer que Ele está querendo revelar a você a verdadeira face das pessoas que estão ao teu redor. Deus está querendo revelar a você quem é quem. a situação que você está você não vai ficar. Você não irá ficar nessa situação que você está. Deus está usando essa situação para revelar a verdadeira face de alguém que diz que é sem ser. Deus vai desmascarar uma pessoa por esses dias tem alguém que vai perder a máscara diante de você. E você vai olhar assim para esta pessoa e você vai dizer mas verdadeiramente que pessoa falsa. que pessoa falsa. Deus vai revelar a verdadeira face da pessoa mais falsa da tua vida. Uma pessoa covarde que tem te enganado que tem te iludido que tem usado da sua boa consciência. Aleluia. Não te preocupa porque Deus estará mostrando a você através dessa fraqueza que você está passando quem é a pessoa mais falsa da sua vida. Olha existe um segundo motivo pelo qual você está passando por essa fraqueza. como assim fraqueza pastor. Deus me mostra aqui que tem gente irmãos que está passando por um apeto financeiro tão grande. Você está passando por um apeto financeiro tão grande que tem dia que você pensa em se desesperar. Tem dia que você pensa em se desesperar mas Deus diz a você não se desespere porque eu sou dono do ouro e da prata não se desespere porque eu estou trabalhando ao teu favor para lhe dar vitória não se desespere porque esse aperto financeiro ele não vai durar esse aperto financeiro não vai durar na sua vida esse aperto financeiro ele não vai durar Deus estará criando uma situação escute isso Deus estará criando uma situação na vida de alguém aqui para dar vitória e vai ter restituição Deus vai dizer que vai ter restituição vai ter recuperação de algo perdido algo que você perdeu vai voltar para tua mão vai voltar para tua mão porque ele é Deus Deus é Deus de justiça vai ter justiça de Deus na sua vida Deus vai fazer justiça na tua vida de uma maneira forte e transbordante de uma maneira forte e transbordante para dar vitória a você aleluia glória a Deus escuta isso com muita atenção porque o amor de Deus se manifesta na tua fraqueza Deus manda dizer que ele está pegando você pelo colo ele está pegando você pelo colo e por esses dias vai ter um levante vai ter um levante muito grande aí no lugar onde você está vai ter um vento muito grande escuta isso e esse vento ele vai vir e ele vai abalar a estrutura de muita gente que está ao teu redor mas você não vai ser atingido porque tem gente que olha para você e diz que você é fraca que você é coitadinha tem gente que olha para você e lhe despreza despreza você como se você não valesse nada sabe mas Deus ele vai surpreender a terra Deus ele vai surpreender a terra com você Deus escolheu Josué não foi Josué substituiu Moisés não foi e Josué estava muito abalado Josué não sabia se ele era capaz e você também estará assim você está muito abalado abalado por esses dias mas Deus ele manda dizer que ele é a tua força ele é a tua força e se prepara porque você vai viver de milagre você vai viver de milagre tem gente que está pensando que vai poder te humilhar a vida toda não vai a humilhação vai cair por terra a humilhação vai cair por terra porque eu vou orar eu vou orar para Deus dar vitória a você eu vou orar no final dessa mensagem eu vou orar para Deus destravar uma causa que está travada na sua vida eu vou orar para Deus tocar no coração de um homem tem um homem que está com coração muito duro tem um homem que está com coração muito duro e eu vou orar para Deus tocar no coração desse homem o coração desse homem vai ser transformado o homem vai mudar e esse homem ele vai ser transformado ele vai mudar da água para o vinho aquilo que hoje causa tristeza dor em você vai se transformar em alegria lembre-se que o vinho representa alegria na bíblia e Deus vai dizer estou eu mudando a tua situação da água para o vinho estou eu mudando o homem eu vou tocar no coração do homem sabe porque porque eu me agrado de você eu me agrado de você parabéns Deus se agrada de você sabia Deus se agrada de você e por isso Deus vai fazer uma coisa nova e por isso Deus vai fazer um reboliço na terra e por isso Deus vai dar vitória e por isso Deus vai mostrar que ele é Deus porque ele se agrada de você Deus é Deus na sua vida e se você está feliz com Deus se você está feliz se você crê na promessa do Senhor coloca aqui nos comentários e diga eu estou feliz porque o meu Deus ele há de cumprir a promessa olha aqui nos comentários eu vou parar um pouco para ver você externar a sua alegria coloque nos comentários eu estou feliz porque Deus ele vai cumprir a promessa aleluia eu vejo Deus mudando o coração de pedra eu vejo Deus mudando o coração de pedra quem é que está na dimensão aqui irmão quem é que está feliz Deus dá parabéns a você Deus está contente com você porque você é uma guerreira você é um guerreiro cadê você irmã Indalina aleluia louvado seja Deus irmã Bela Ívia ô glória Cristiane louvado seja Deus quem está feliz irmã Thelma aleluia Deus tem vitória para dar Deus tem vitória para dar na sua vida Deus tem coisa nova para fazer Ele é Deus aleluia e quando Ele promete Ele cumpre Deus está dizendo estou eu marcando um encontro com o coração de pedra o coração de pedra da tua vida eu estou marcando um encontro e eu vou quebrar o coração de pedra aleluia olha irmãos olha ovelha querida quando Deus fala assim se prepara se prepara queridos porque quando Deus fala assim vai ter reboliço na terra quando Deus fala assim vai ter reboliço na terra Deus está dizendo que vai quebrar um coração de pedra e quando Deus fala assim tem reboliço vai ter reboliço na terra escuta quando Deus começar a apertar com o homem ei você que é homem que está muito rebelde escuta essa palavra porque quando Deus começar a apertar com você quando Deus começar a apertar com você quando Deus começar apertar na vida do homem você não se aperreio você não se preocupe sabe por que porque Deus tem sua forma de trabalhar quando Deus fala isso irmãos ninguém evita o que Deus vai fazer quando Deus diz que vai apertar para quebrar o coração de uma pessoa Deus ele sabe como faz eu tenho vários testemunhos de pessoas que Deus decidiu quebrar o coração dela e quando Deus diz que vai quebrar Deus quebra e a maneira como Deus age ninguém pode evitar eu tenho uma pessoa um testemunho de uma pessoa que estava muito rebelde com a esposa dela esposa dele o homem estava muito rebelde e a esposa dele era uma grande mulher de Deus e muitas vezes ela ligava para mim e dizia pastor eu não estou aguentando mais esse homem chega do trabalho nem em casa ele fica ele arrumou um amante pastor bem perto da igreja onde eu congrego pastor ele arrumou um amante bem perto da igreja onde eu congrego e eu não sei aleluia o que fazer mais porque as irmãs da igreja todos sabem que ele arrumou essa amante e eu estou envergonhada pastor o que é que eu faço eu disse espere em Deus porque Deus vai agir mas pastor está difícil e eu fui sentindo sabe irmão aquela angústia dentro de mim e eu orei e eu fui orar e quando eu comecei a orar irmão foi na época da pandemia irmão esse homem é muito novo ele é mais novo do que eu de idade a pandemia pegou esse homem eu não vou falar o nome do bicho e esse homem começou a usar fralda e quem cuidou desse homem foi a esposa dele cuidou dele tratou dele esse homem ia morrer e todo dia toda hora ligava para mim botava o telefone no ouvido dele ele pedindo uma oração e ele dizia eu não quero morrer eu não quero morrer pastor e eu digo eu vou orar por você e você não vai morrer agora se lembre que Deus quer você ser do novo homem Deus vai tirar você dessa prova Deus vai tirar você do vale da sombra da morte mas Deus ele quer um novo homem aleluia e esse homem chegou irmão no vale da sombra da morte e Deus tirou ele e quando ele saiu ele saiu transformado e ele hoje é um servo de Deus não bebe não fuma é obediente ao senhor e um bom marido um bom esposo porque Deus ele decidiu marcar um encontro com o coração de pé de quebrar e nessa manhã você que está fraquinha na fé o apóstolo Paulo diz olha Cristo foi crucificado em fraqueza mas ressuscitou em glória com o poder de Deus você está sendo crucificada você está sendo maltratada maltratado você é fraca você é fraco você não sabe mais o que fazer não tem nada que você possa fazer mas Deus o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo que glorificou o Senhor Jesus Cristo em poder é o mesmo Deus que vai glorificar você nesse negócio quem está te humilhando vai pagar o preço quem está se levantando contra você vai pagar o preço quem está agindo contra a tua vida vai pagar o preço não adianta não adianta se levantar contra você porque vai pagar o preço Deus está determinado a quebrar o coração de pedra vai ter coração de pedra que Deus vai quebrar Deus vai quebrar o coração de pedra para mostrar que ele é Deus Deus vai mostrar que ele é Deus na sua vida você crê Deus é Deus nesse negócio e Deus vai dar vitória a você Deus vai mostrar que ele é Deus e não tem Deus como esse Deus olha irmãos quando Deus diz que vai quebrar coração de pedra se prepara porque a mão de Deus pesa e Deus demais assim quando eu começar a pesar a minha mão na vida do homem você não fique com medo saiba que eu estou no controle eu estou no controle da situação eita lá aleluia Deus está no controle da situação e por isso ele diz deixa comigo deixa essa luta comigo Deus manda dizer deixa essa luta comigo agora é comigo aleluia coloca aqui nos comentários e diz assim eu coloco na tua mão Deus bota aqui nos comentários eu coloco na tua mão emana vocês cadê quem coloca a luta na mão de Deus aqui cadê quem coloca o homem na mão de Deus cadê quem coloca a perseguidora na mão de Deus cadê quem coloca você é fraquinha mas o seu Deus é forte você é fraco mas o seu Deus é forte escreve aqui embaixo e diga eu coloco na mão de Deus coloca aqui embaixo eu coloco na mão de Deus tem coisa nova pra fazer na sua vida Deus tem uma obra de transformação pra fazer na vida de alguém que te faz sofrer na vida de alguém que te causa angústia na vida de alguém que tá se aproveitando de você porque tá dizendo assim ela não tem força faça o que eu quero com ele eu faço o que eu quero com ela e ela não tem força quem é ela ela tem que comer calado tem alguém que tá dizendo assim ela tem que comer calado que eu quero dar eita vai quebrar a cara vai quebrar a cara porque não sabe essa pessoa que a tua fraqueza é uma estratégia de Deus a tua fraqueza é uma estratégia de Deus Deus está fazendo uma estratégia Deus está fazendo uma estratégia para mostrar que a tua fraqueza manifesta a glória dele segundo motivo pelo qual você passa por essa fraqueza porque a glória de Deus se manifesta na sua fraqueza a glória de Deus há de se manifestar a sua fraqueza não te preocupas Deus está no controle e Deus vai soprar um vento muito grande e a mão de Deus com o martelo na mão Deus vai quebrar um coração de pedra para mostrar a você que ele te protege de todo mal aleluia não se preocupa porque quem pensa que está por cima está por baixo tem gente aqui que está sendo muito humilhado no trabalho tem gente aqui que está sendo muito humilhado no lugar onde ganha o pão Deus sabe que você precisa desse trabalho mas tem gente que está se aproveitando de você tem gente que está se aproveitando de você porque se acha superior a você nem se preocupe Deus vai vingar a tua causa nem se preocupe Deus vai vingar a sua causa não se preocupe Deus vai marcar um encontro com alguém no teu trabalho Deus vai marcar um encontro Deus vai quebrar pela emenda Deus manda dizer que vai quebrar em dois pedaços olha irmãos eu não vou contar o que Deus está me mostrando aqui porque vai ser um escândalo para muita gente vai ser um escândalo para muita gente vai ser um escândalo para muita gente mas Deus manda dizer que vai quebrar ossos Deus vai quebrar ossos tu vai ver vai ter osso quebrado aí vai ter osso quebrado tudo isso porque está tocando em você vai ter osso que vai ser quebrado tudo isso porque está tocando em você Deus vai quebrar osso para dar vitória a você Deus vai quebrar em dois pedaços Deus vai quebrar osso em dois pedaços para mostrar que quem toca em você toca em Deus aleluia se prepara porque você é fraquinha você é fraquinho mas o seu Deus é forte coloca aqui nos comentários diga assim eu sou fraco eu sou fraco mas o meu Deus é forte coloca nos comentários em nome de Jesus o apóstolo Paulo disse olha Cristo foi crucificado em fraqueza mas ele foi glorificado no poder de Deus o poder de Deus e nós somos perseguidos em fraquezas mas seremos exaltados no poder de Deus você crê nisso? essa perseguição vai se transformar em exaltação na sua vida essa perseguição vai se transformar em exaltação Deus ele vai exaltar você nesse negócio Deus ele vai mostrar que ele é Deus nesse negócio e ele vai te exaltar Deus ele vai mostrar que ele é grande e que ele vai exaltar você nesse negócio se prepara porque vai ter exaltação de Deus vai ter exaltação de Deus nesse negócio vai ter poder de Deus se manifestando Deus vai fazer um reboliço tão grande vai ser um reboliço tão grande que vai ser quebrado em dois pedaços aleluia para mostrar que Deus é na sua vida eita aleluia não te preocupa Deus vai agir Deus vai agir é muita perseguição não é verdade é muito aperto né tá uma opressão tão grande na tua vida financeira não tá tá uma opressão tão grande mas tenha calma o quadro vai mudar o quadro da tua vida financeira vai mudar eu vejo uma pessoa aqui que vai receber uma proposta você vai receber uma proposta de emprego e você tem que aceitar ah pastor mas eu tô trabalhando num lugar já faz um bom tempo saia saia porque se essa pessoa desse lugar quisesse te honrar já tinha te honrado há muito tempo agora Deus ele vai te dar uma proposta uma proposta de emprego e você não pense duas vezes pega seus 40% pode perder porque o que você vai ganhar lá na frente é muito mais se esse lugar que você tá tivesse de te honrar já tinha te honrado há muito tempo tá chegando a hora de Deus te tirar desse lugar pra te colocar em um lugar novo tá chegando a hora de Deus fazer uma coisa boa uma coisa grande na sua vida Deus vai tirar você desse lugar e vai te colocar em um novo lugar louvado seja Deus sabe por quê? porque ele é Deus ele é Deus na sua vida nem insista quando a proposta agora espere a proposta chegar nem insista em continuar nesse lugar quando essa proposta chegar na sua vida pode falar pode pedir demissão e aceite essa proposta porque é lá que você vai ser honrado é nesse novo lugar que você vai ser honrado da parte de Deus e você vai saber que foi Deus que falou pode guardar esse vídeo aqui eu vou deixar guardado eu não vou apagar é por isso que eu quero que você dê seu like o seu ok o seu joinha sabe por quê? porque quando você dá o seu joinha o YouTube preserva o vídeo dê o seu joinha porque a plataforma o Facebook preserva dê o seu joinha você tem que dar seu joinha porque esse vídeo vai ficar guardado aqui esse vídeo vai ficar guardado que é pra você saber que foi Deus que falou e você vai vir aqui você vai dizer olha aqui a data que Deus falou através do servo de Deus Deus disse que ia vir uma proposta agora olha escuta com muita atenção porque vai vir uma proposta pra você mas no mesmo momento Deus vai levantar alguém Deus vai levantar alguém pra dar essa proposta a você mas no mesmo tempo o inimigo ele vai levantar outra pessoa e essa outra pessoa ela vai querer colocar dúvida em você o inimigo vai levantar alguém para colocar dúvida e essa pessoa vai dizer assim rapaz não aceita não mulher não aceita não isso aí é laço lembre-se dessa palavra é o inimigo que vai colocar dúvida no seu coração pra você não aceitar essa proposta o inimigo vai colocar dúvida no seu coração que é pra você não aceitar essa proposta cuidado é por isso que você não pode contar nada pra ninguém quando a proposta chegar até você você combina direitinho você toma posse se organiza pra sair desse lugar que você está e não conta nada pra ninguém quando as pessoas que te conhecem virem a saber você já está assumindo a proposta você você já está tomando posse tá entendendo você já vai estar tomando posse da proposta por quê porque você tem que vigiar tem gente aí ao teu lado que é usado pelo inimigo pra poder colocar mal querência pra querer colocar mal gosto naquilo que Deus quer fazer na sua vida tem gente aí que é usado pelo inimigo pra querer atrapalhar o que Deus quer na tua vida então toma muito cuidado toma muito cuidado porque Deus ele vai agir na sua vida agora você tem que ter cuidado pra não deixar o inimigo colocar coisa na tua cabeça uma coisa certa Deus vai te tirar daí desse lugar Deus vai te tirar desse lugar e vai te colocar em um lugar novo uma porta nova Deus vai abrir e vai ser uma proposta linda pra você pra mostrar que ele é Deus vai ser uma proposta linda pra você pra mostrar que ele é Deus na sua vida e que ele está no controle de tudo Deus manda dizer eu tenho visto eu tenho visto a humilhação e outra coisa Deus ele tem visto a ruindade pense num povo ruim pra você você está vivendo no meio de pessoas ruins você está vivendo no meio de pessoas muito ruim pense num povo ruim pra você de mão fechada o coração desse povo está como coração de faraó se você pedir reconhecimento se você pedir uma promoção ele vai tirar a palha do seu tijolo pra você pisar massa sem palha se você pedir pra essa pessoa te abençoar ela vai lhe oprimir mais ainda se você pedir pra essa pessoa lhe abençoar ela vai lhe oprimir mais ainda ela vai oprimir você porque ela não gosta de você você está convivendo no meio de pessoas que não gostam de você que quer ver você oprimida é por isso que você não pode mostrar fraqueza você não pode mostrar fraqueza você está proibida você está proibido de mostrar fraqueza Deus ele proíbe você contar fraqueza ei sofra calada sofra calado quando você não aguentar mais vá pro joelho eu vou te ajudar eu vou lhe ajudar em oração quando você não aguentar mais vá pro joelho chore chore mesmo deixe as lágrimas molhar os pés do senhor jesus cristo deixe só conte pra ele não conte sua fraqueza pra ninguém daí não porque tem gente aí que tá se alegrando com a sua fraqueza tem gente aí que fica contente com a sua fraqueza tem pessoa aí que quer saber da sua vida mas não faz nada pra ajudar tem alguém aí querendo saber quem é essa pessoa Deus vai dar o sinal a você Deus vai dar o sinal de quem é essa pessoa essa pessoa é uma pessoa que quer saber da sua vida mas ela não faz nada pra lhe ajudar ela se pergunta como é que você tá e quando você conta ela sempre sai e não faz nada não diz nada pra lhe ajudar ela quer saber da sua vida mas não faz nada pra lhe ajudar sabe por que quando ela diz que quer saber da sua vida não é porque ela queira lhe ajudar é porque ela quer se alegrar quando você vira as costas ela fica mangando de você quando você vira as costas ela fica tirando sarro tirando onda com a tua cara se alegrando ainda dia se toma infeliz mas você é corajosa você é corajoso meu irmão você é vencedor Deus me mostra aqui que você eu tô falando aqui pra uma pessoa que veio aleluia você está sendo crucificada crucificado em fraqueza mas da mesma maneira que o senhor jesus cristo foi glorificado no poder de 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 prepare porque o poder de 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 se manifestar na sua vida e essa proposta vai ser o começo de uma honra que Deus vai fazer em você essa proposta vai ser o começo de uma honra Deus vai te honrar Deus vai lhe honrar eu estou vendo Deus honrando você Deus vai lhe honrar na terra aleluia e vai deixar muita gente de boca aberta vai deixar a serpente e a cobra venenosa vai deixar a lacraia esse animal peçonhento de boca aberta sabe porque porque ela tentou até hoje não conseguiu ele tentou até hoje contra você e não conseguiu ele vem tentando até hoje te derrubar e não conseguiu e não vai conseguir aleluia sabe porque não vai conseguir porque maior é Deus na tua vida Deus é maior na tua vida e é Deus que tem que dado vitória é Deus que tem te sustentado quando eles pensam que você vai desistir Deus vem e te fortalece sabe o teu anjo é muito forte o anjo do senhor na sua vida é muito forte Deus ele colocou um anjo poderoso para ser o seu guia para lhe acompanhar e ele é soldado valente ele é soldado do senhor e ele tem se levantado para dar vitória a você esse anjo do senhor tem se levantado para mostrar que ele é Deus na sua vida que Deus é aquele que te protege e te guarda e te dá livramento é por isso que nem um fio de cabelo da tua cabeça foi tocado tem gente que tem tanta raiva de você que se pudesse pulava no teu pescoço se pudesse avançava no teu pescoço colocava você tem gente que não tá aguentando nem olhar pra tua cara preste atenção rapaz preste atenção e tu vai ver que tem gente que não tá aguentando nem olhar pra tua cara tenta olhar nos olhos dessa pessoa tenta olhar nos olhos dessa pessoa e você vai ver tenta olhar nos olhos dela e você vai ver Aleluia Você vai ver se essa pessoa Ela consegue olhar na tua cara Sabe por que ela não consegue olhar? Porque o ódio dela já está visível E Deus E Deus Ele vai separar uma pessoa Para lhe contar isso Vai chegar uma pessoa E vai dizer a você Olha, cuidado Porque fulano não gosta de você Fulano não gosta de você E olha Se Deus não já separou essa pessoa E olha se essa pessoa já não Lhe disse isso E você ainda fica Cuidado Cuidado Porque Deus Ele é com você Mas você não pode facilitar Você não pode confiar demais Você tem que vigiar Você tem que vigiar E é por isso, meu irmão e minha irmã Que eu vou orar por você Para Deus quebrar em dois pedaços Quem está se levantando contra você É Deus que está dizendo Não sou eu não É Deus que está dizendo Vai ter um acidente Eu não ia dizer não Mas Deus está me inquietando Vai ter um acidente E nesse acidente Essa pessoa vai quebrar em dois pedaços E você vai saber Olha, isso aí foi porque mexeu comigo Foi porque mexeu comigo Deus vai quebrar essa pessoa em dois pedaços Porque mexeu com você E Deus manda dizer assim Estou eu quebrando o coração do homem Eu estou quebrando o coração do homem Para mostrar que ele não é mais do que eu na sua vida Esse homem vai ter que aprender a te respeitar Esse homem vai ter que aprender a saber Aleluia Que eu sou com você E que se ele está mexendo com você Se ele está ali oprimindo Se ele está ali humilhando É comigo que ele está fazendo Ele comprou uma briga com Deus Ele comprou uma briga com Deus Não foi com você não Foi com Deus que ele comprou essa briga E vai ter um tratamento Vai ter um tratamento de Deus Aleluia Deus ele vai mostrar que ele é com você Deus ele vai mostrar que ele é na sua vida Deus ele estará fazendo isso por esses dias Para mostrar que ele é na tua vida Vai ter um temor de Deus Vai ter um temor de Deus tão grande E quando Deus começar a apertar Vai ter um temor de Deus tão grande Que quem conhece a história Quem conhece a tua história Quem sabe do que tu está passando esse tempo todo Vai entender Que o que aconteceu com esse homem Que o que vai acontecer com essa mulher Foi justamente por causa de você Olha Quem conhece a tua história vai entender Vai ficar com medo de você A Bíblia diz que o terror do Senhor Era com Abraão O terror do Senhor era com Abraão Aonde Abraão chegava As cidades vizinhas Os países tinham medo de Abraão Uma nação em peso Tinha medo dele Sabe por quê? Porque Deus estava com ele E aquela pessoa sabia Que quem tocasse naquele velhinho Iria sofrer consequências Quem tocar em você Vai ter que saber Que vai sofrer consequências Está tocando em Deus Você sabia disso? Você sabia que quem tocar em você Está tocando em Deus? Você sabia que quem se levanta contra você Está se levantando contra Deus? Você sabia disso ou não? Se você sabia disso Coloca aqui nos comentários E diga Eu creio Eu creio É coisa nova que Deus vai fazer Deus vai fazer uma coisa grande E Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida Deus vai mostrar que Ele é Deus Deus Ele vai mostrar que não adianta Nem adiantou Nem adiantou se levantar Porque o que essa pessoa vai sofrer Por esses dias Por tudo que está fazendo contra você Ela mesmo Porque Deus Ele vai cuidar Deus Ele vai cuidar Para que ela saiba na consciência dela Deus vai trabalhar na consciência dessa pessoa Para fazer ela entender Que ela só foi quebrada Por causa de você Ela vai ter consciência E ela vai parar de fazer o que ela está fazendo Ela vai parar de fazer o que está fazendo Porque Deus é Deus Deus é Deus Tem na sua vida Uma promessa de Deus Tem na sua vida Uma ação Existe na sua vida Uma ação de Deus muito grande Essa fraqueza que você passa Que você tem Não é outra coisa não É Deus querendo manifestar a glória dEle Lembre-se do Senhor Jesus Cristo Que ninguém dava nada por Ele Os opositores Não davam nada por Ele Perseguia Ele Maltratava Ele Condenaram Ele Bateram Nele Aleluia Aproveitando da fraqueza dEle Mas os tais Não esperavam Que a glória de Deus Iria fazer dEle O homem mais forte de toda a história Porque Ele venceu a morte Ninguém conseguiu vencer a morte Não tem ninguém nesse mundo Que conseguiu vencer a morte Mas o Senhor Jesus Cristo Venceu a morte O homem mais forte desse mundo O homem mais rico desse mundo A mulher mais forte desse mundo Não consegue vencer a morte Vai morrer um dia E vai ser destruído por ela Mas o Senhor Jesus Cristo não Na fraqueza dEle Na fraqueza dEla Na fraqueza dEle Deus o ressuscitou pelo seu poder E Ele foi glorificado no poder de Deus Bem assim é você Essa fraqueza que você está passando agora Essa dificuldade Onde tem gente que pensa que você está por baixo Tem gente que pensa que você está por baixo Tem gente que pensa que você é miserável Porque está vendo você nessa opressão Está vendo você nessa enfermidade Está vendo você faltando as coisas Está vendo você numa posição um pouco baixa Está vendo você assim Sem força Está vendo você sem oportunidade de falar Você não tem oportunidade de falar Você não tem força para falar Todo mundo pode dizer o que quiser Você não pode dizer nada Você está proibida A pessoa está vendo você assim Tem gente que não está entendendo o mistério Tem gente que não está entendendo Que é Deus Trabalhando na sua vida Tem gente que não está entendendo Que Deus Ele vai fazer uma coisa grande na tua vida Deus está revelando os inimigos Deus está revelando os covardes Deus está revelando quem é quem Mas se prepara Porque Deus vai te exaltar nesse negócio Se prepara Porque o que Deus vai fazer Até você Vai ficar admirado Está vindo propósito de Deus aí Está vindo propósito de Deus aí Na sua vida E acabou a história E você não pode contar nada para ninguém Você não pode dividir com ninguém Não fica calada Fica calado E não tenha medo Faça como Ló Não olhe para trás Não olhe para trás Olhe para frente Porque para onde Deus vai te levar É lá que está o mistério O mistério da exaltação Da prosperidade O mistério da honra Da honra O mistério da honra vai estar nesse lugar Onde Deus vai te levar Aleluia Você já deveria ter sido honrada Há muito tempo Honrada há muito tempo Mas o homem Ele não reconhece o teu valor Não reconhece o teu apoio Agora chegou a ver de Deus Chegou a ver de Deus De mostrar a glória dele Na sua vida Quem está por baixo Vai ficar por cima E é você Que Deus está falando Olha irmão Eu quero orar No final agora eu vou orar Eu já estou concluindo Eu vou orar por você Agora eu só vou orar Por quem ficar até o final Se você vai ficar até o final Então você vai receber essa oração Essa oração que eu vou fazer É para Deus cumprir com essa promessa Essa promessa Ela tem endereço certo irmão Essa promessa não é para qualquer pessoa Essa promessa é para você Para você essa promessa Então se você toma posse dessa promessa Diga assim Eu vou ficar até o final Para receber essa oração Diga eu vou ficar até o final Para receber essa oração Se você toma posse dessa promessa Diga eu vou ficar até o final Eu quero receber essa oração Aleluia Aleluia Deus é mistério Deus é mistério Deus é grande Deus é grande Quem vai ficar até o final Eu vou ficar até o final Para receber Essa oração Eu creio que Deus vai cumprir Eu creio que Deus vai cumprir Essa oração que eu vou fazer Ela tem validade Para quem ficar até o final Aleluia Tem coisa que está travada Na sua vida Tem uma causa Que está travada Tem uma causa Que está travada Que já deveria Ter sido destravada Da sua vida Há muito tempo Mas está travada Eu vejo cadeados No mundo espiritual Travando a sua bênção Travando a sua vitória Mas o poder da oração A chave da oração Ela vai abrir esses cadeados Para que isso que está travado Chegue na sua vida Deus vai liberar Aquilo que está travado O inimigo Ele travou até hoje Aquilo que é para você Mas eu vou orar com fé No meu coração Em nome de Jesus Para Deus destravar Aquilo que está travado Para dar vitória a você Para dar vitória a você Ei Vai ser destravada A tua vida vai ser destravada Em nome de Jesus Toma posse Toma posse Porque o que está travado Deus vai destravar Você que chegou aqui agora Deus manda dizer Que vai destravar Aquilo que está travado Na sua vida Aquilo que está impedido De chegar Na sua vida Deus vai destravar E ele vai dar vitória a você Você vai começar a ver as coisas andando Você vai começar a ver Depois dessa oração A sua vida se movimentando Aquilo que estava parado Aquilo que estava parado Vai começar a andar O comércio Vai começar a produzir Você vai ver Em nome de Jesus O projeto começar a crescer Você vai ver As coisas começarem a fluir Tudo isso por causa Do poder da oração O poder da oração Que eu vou fazer agora Vai destravar O que está travado Vai liberar O que está preso E vai fazer andar Aquilo que está parado Vai ter Restituição Na sua vida E você vai poder entender Que realmente Deus entrou Na casa Deus ele entrou Na casa Deus ele entrou Na casa Para dar vitória O soldado valente Ele entrou Na vida de uma pessoa Que está oprimida Na vida de alguém Que está fraquinha Se prepara Porque a palavra de Deus Hoje diz O meu poder Vai se manifestar Nessa fraqueza sua É naquilo Que está te faltando Que Deus vai agir É naquilo Que está travado Que Deus vai destravar É naquilo Que você não pode fazer Que Deus vai fazer É naquilo Que está preso Que Deus vai liberar Deus vai dizer Que ele vai agir Justamente na área Da sua opressão E operando Deus Quem impedirá? O homem da terra Vai impedir? Vai não, amado Essa mulher invejosa Ela vai impedir? Vai não O teu inimigo Feiticeiro Feiticeira Vai impedir? Vai não Porque Deus É quem está operando Deus é quem vai operar Aonde a mão do médico Não vai Deus vai Aonde o homem Não pode ir por você Quem vai é Deus E Deus demais assim Esforça-te E tem bom ânimo Não paz Não paz Me diante deles Deus Ele quebra Carruagem De inimigo Quebra os carros Do inimigo E joga no fogo Para dar vitória A você Para mostrar Que ele é Deus E operando Deus Quem é que vai impedir? Pegaram o Senhor Jesus Cristo Colocaram Do túmulo Colocaram Sentinelas Guardas Para impedir Que ele saísse Daquele lugar Mas o poder De Deus Estava com ele Lá dentro Da cova O poder De Deus Estava com ele Dentro do túmulo Deus manda dizer Olha Você pode até Estar num abismo Você pode até Estar num buraco Ninguém Está querendo Lhe dar a mão Mas o meu Poder Está com você O meu Poder Está com você E eu vou Mostrar Que o meu Poder Vai se manifestar Na tua vida Recebe em nome De Jesus Porque de lá De dentro O poder De Deus Estrondou a terra Teve Terremoto A pedra Que estava No túmulo Caiu de lado E o nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitou Ao terceiro dia Por isso Recebe em nome De Jesus O que Deus Manda te dizer Está chegando O tempo Do nome Do Senhor Ser glorificado Na sua vida Está chegando O tempo Do reviravolta Está chegando O tempo De Deus Te exaltar Na terra E mostrar Que ele É com você E não adianta O inimigo Está colocando A mão em cima Eu vejo o inimigo Colocando a mão Em cima Para atrapalhar Você Eu vejo o inimigo Colocando a mão Em cima Para impedir O que Deus Tem para você Não adianta Não adianta O inimigo Está colocando A mão em cima Sabe por quê? Porque Deus Ele Vai te dar Vitória Deus Ele vai Se manifestar Nessa área Que você Está sofrendo E operando Deus Quem é que Vai impedir? Operando Deus Na tua vida Quem impedirá? Ninguém vai Impedir Querido Por isso Toma posse Coloca aqui Nos comentários E diga Eu tomo posse Você que chegou Aqui agora Toma posse Da tua vitória Porque é Deus Que vai fazer É Deus Que vai agir É Deus Que vai mostrar Que ele É com você É Deus Que vai mostrar Que ele Está nessa Cova Com você Pegaram Daniel Por causa De inveja A inveja Ela é grande Na sua vida A inveja É tão grande Na tua vida Que os inimigos Fazem de tudo Para querer Desmoralizar Você Pegaram Daniel Inventaram Inventaram Coisa Contra Daniel Fizeram Um arrumadinho Contra Daniel E jogaram Daniel Na cova Dos leões Para ver A morte De Daniel Leões Famintos Para comer Daniel Vivo E disseram Lá Ninguém Vai defender Ele Lá Não vai ter Ninguém Para defender Ele Porque a situação É tão séria Meu querido Minha irmã A situação É tão séria Na tua vida Que até Quem gosta De você Não pode Te defender Até Quem gosta De você Não pode Lhe defender Não é verdade Até Quem gosta De você Não pode Fazer nada Por você Sabe por quê? Porque o arrumadinho Contra você É grande Tem gente Que quer o teu bem Mas não tem Não tem condição De fazer nada Por você Porque o arrumado Que o inimigo Faz contra tua vida É tão grande Que a pessoa Fica impossibilitada De fazer alguma coisa Por você Da mesma forma Que o rei Não podia fazer nada Contra Daniel Por quê? A favor de Daniel Porque o arrumadinho Foi tão grande Que impediram Até o rei De fazer algo Contra Daniel E pegaram Daniel Por inveja Jogaram ele Na cova dos leões E disseram assim Eu quero ver Se o rei Pode defendê-lo agora Eu quero ver Se o padrinho Dela Pode defendê-lo agora Eu quero ver Se o testa De ferro dele Pode defendê-lo agora É assim a situação É assim a situação Da inveja Contra você O arrumado É tão grande Que até quem gosta De você Não pode fazer nada Por você E você fica Desesperado Você fica triste Você diz Meu Deus E agora? Porque até quem gosta De mim Não pode fazer nada Por mim Até quem quer O meu bem Não pode fazer nada Por mim E agora? Aí pegaram Daniel Jogaram na cova dos leões E disseram Eu quero ver agora Quem é que entra lá Para defender ela Eu quero ver Quem entra lá Para defender ele Eita Mas o invejoso Não sabe Essa invejosa Não sabe Que o homem Não pode te ajudar Que a mulher Não pode te ajudar Mas o senhor Dos exércitos Ele está com você Ei Eu venho aqui Da parte de Deus Dizer a você Que o anjo Do senhor Ele está com você Na cova dos leões E nem adianta Esse leão faminto Cuidado viu Porque tem leão Faminto aí Perto de você Tem leão aí Faminto Só esperando Um vacilo seu Para lhe devorar Tem leão aí Faminto Só esperando Um vacilo seu Para comer Você viva Cuidado Cuidado Porque tem uma Cova de leões Esperando Por você Mas não tenha medo Quando eu mando Você ter cuidado Eu estou dizendo a você Não tenha medo Porque onde eles te colocarem O arrumadinho Que estão fazendo Com você Quem vai lhe defender É Deus É Deus Que vai lhe defender É Deus Que vai entrar Na sua causa É Deus Que vai lhe dar Vitória É Deus Que vai fazer Um impossível Na sua vida É Deus É Deus Que vai mostrar É Deus Que vai mostrar Que Ele é com você Deus Vai entrar com você Nessa cova de leões Que estão jogando você Deus vai entrar com você Na cova dos leões E vai mostrar Que Ele é o teu protetor E você vai sair Dessa cova de leões Sem nenhum fio de cabelo Ser tocado Na sua cabeça O leão Que está querendo te devorar Os leões Porque são muitos Não vai conseguir Nem tocar No fio do teu cabelo Aleluia Porque não adianta A inveja contra você Não adianta Feitiço Não adianta Arrumadinho Não adianta Fuxicada Não adianta Querer estar puxando O teu tapete Não adianta Querer estar Prejudicando você Não adianta Porque o nome Do Senhor Aleluia Glória a Deus Ele é com você O Senhor Jesus É com você Está certo? E se preocupa não Porque grande É a inveja Grande é o arrumadinho Mas Deus Ele está contigo E por isso Eu quero orar Para Deus Entrar com providência Ele é a tua força Deus Ele é a tua força Você está fraquinha Você está fraquinho Hoje tem gente aí Que pensa Que pode derrubar você Tem gente aí Que pensa Que pode destruir você Tem gente aí Que pensa Que pode parar O que Deus tem Para você Não vai Não vai parar O que Deus tem Para você Não vai parar Porque Deus Ele está na tua frente E Ele é a tua força Pode olhar para você E dizer Eu sou fraquinha Amém pastor? Às vezes eu penso Até em desistir Você não vai desistir Porque não vem de você A sua força A sua força vem de Deus Se apoie na força de Deus Porque é dele Que vem a tua força Por isso eu quero orar Por você Para destravar O que está travado Para liberar O que está preso E para repreender Todo arrumadinho De satanás Contra a tua vida Eu quero orar por você Porque eu vou repreender Irmãos Todo arrumadinho De satanás Que está querendo jogar Você nas covas Dos leões Porque tem leão Faminto aí Querendo lhe devorar Tem leão faminto aí Só esperando Um vacilo seu Para querer destruir Com você A sua reputação Mas não vai conseguir Porque antes De isso acontecer Deus vai tirar você De braço forte Deus vai tirar você Com braço forte Deus ele vai Lhe proteger Lembre-se que ele É o seu pastor Ele tem um cajado Ele tem uma vara Para lhe proteger Ele dá livramento Tá bom? Eu quero orar Pela sua vida Já colocou o nome aqui Coloque o nome Coloque o nome aqui Porque eu vou orar Por você Tá? Eu vou orar por você Para Deus repreender Esse mal Que está se levantando Contra a tua vida E Deus ele vai dar vitória Tá bom família? Em nome de Jesus Coloca o nome Vou aguardar você Colocar seu nome Para me levantar E se clamou Aleluia Aquilo que estão Desejando Contra você Vai se voltar Para quem está Te desejando Vai voltar Para ele Vai voltar Para ela E Deus vai quebrar Em dois pedaços Olha o que Deus Diz desde o começo Eu vou quebrar Em dois pedaços Aleluia Tu vai ver Com teus próprios olhos Tá? Deus vai quebrar O coração do homem Deus vai mudar O coração do homem Da água Para o vinho E vai ter alegria Nesse casamento Vai ter alegria Nesse relacionamento Porque até hoje Você aguentou Calada Calado E você não pode Fazer nada Porque você Se considera fraquinha Mas a glória De Deus Vai ser com você E Deus vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Deus vai fazer O que você Não pode fazer Amém? Louvado seja Deus Escuta Comunga atenção Porque vem a oração Que eu vou fazer Por você agora Para Deus destravar O que está travado Para Deus liberar O que está preso Para Deus abrir Uma porta fechada Para Deus curar E para Deus Marcar o encontro Com o homem Para Deus Desmanchar O arrumadinho De satanás Contra você Amém? Louvado seja Deus Mas eu pergunto A você Você já entrou No seu propósito Você já fez Um propósito Com muita fé No coração Para o terreno Da igreja Irmãos Nós estamos Com o terreno Da igreja Para pagar Nós vamos Construir uma casa De oração Em um terreno Nós compramos Esse terreno E nós vamos Pagar esse terreno Essa semana E nós estamos Precisando De todo o propósito Possível Que você fizer Então faça um propósito Aqui embaixo Na descrição Tá o número Da nossa conta Tem o número Do nosso Pix Faça o seu propósito No mínimo De vinte reais E você pode Fazer até mais Para que a gente Pague Esse terreno Depois que a gente Pagar esse terreno Nós vamos Organizar as documentações Junto à prefeitura E vamos Construir uma casa De oração Para orar Por você Aqui Vocês não tem Na descrição Eu vou colocar O número Da conta E o número Do Pix Eu vou colocar No comentário Eu vou colocar Um comentário Aqui E você vai Encontrar O número Da conta E do Pix Para você Fazer o seu propósito E quando você Fizer esse propósito Eu vou orar Por você Quando você Fizer esse propósito Você vai dizer assim É para o terreno Da igreja Você vai dizer assim É para o terreno Da igreja Esse propósito Tá certo Você vai entregar Para o terreno Não é para o pastor Rodrigo Se fosse para mim Eu pedia Eu dizia Irmão Estou precisando de ajuda Deus me livre De uma hora dessa Mas se fosse para mim Eu pedia E eu sei Aleluia Que vocês fariam Tá Deus disse a mim Não se preocupe Com os críticos Porque tem gente Que só sabe criticar Mas não faz nada Para a obra de Deus Não faz nada E eu pensei duas vezes Em fazer esse propósito Não se preocupe Porque eu vou tocar No coração do meu povo Eu vou tocar No coração do meu povo Quem vai fazer o propósito É o meu povo Povo generoso Povo que é voltado Para a minha obra Vai ter muitos críticos Mas esses críticos Eles não fazem nada Para agradar a Deus Eles só sabem criticar Então irmãos Eu não estou contando Com pessoas de coração fechado Para a obra de Deus Eu estou contando Para aquelas pessoas Que são generosas Para aquelas pessoas Que são gratas Com a coisa de Deus Então é com você Que eu estou contando Tá bom Eu estou contando com você Porque Deus Aleluia Ele está no controle De todas as coisas E quem tem colocado A mão nesse arado Tem recebido o dobro Tem recebido o dobro Faça a prova de Deus Amém Que Deus te abençoe Aleluia Em nome de Jesus E traga multiplicação Sobre sua vida Que maior é Deus E não tem outro Amém família Então receba uma oração agora Em nome de Jesus Naquilo que Deus vai fazer Operando Deus Quem é que vai impedir? Ninguém O mal se levanta Mas só se levanta Para cair O mal se levanta Mas só se levanta Para cair Porque maior é Deus Na nossa vida Tá bom? Em nome Do Senhor Jesus Cristo Receba esta oração Você que tem fé no coração Porque Deus é com você Amantíssimo Deus E amado Pai Em nome de Jesus Eu levanto Deus Agora minhas mãos Sobre esta vida E clamo a Deus Para que o Senhor Libere Deus amado O teu poder Sobre esta vida Que está tão fraca Sobre esta vida Que está tão desanimada Libera o teu poder Meu Pai E mostra Que o Senhor É com esta pessoa Deus eu peço Que o Senhor Repreenda Toda obra contrária De feitiçaria De macumbaria Que o Senhor Repreenda Todo óleo grande Que o Senhor Repreenda Meu Deus Todo inimigo Inimiga Que tem se levantado Para ver a queda Desta mulher E deste homem Olha Deus amado Eu creio Que a partir de hoje O Senhor vai liberar O que está preso A partir de hoje O Senhor vai destravar O que está travado E o Senhor vai abençoar Esta vida Grandemente Pai Marca o encontro Com o homem Deus Marca o encontro Com o homem E mostra Meu Deus amado Que o Senhor É na vida Desta mulher Que o Senhor É na vida Deste homem Quebra este coração De pedra E transforma Deus este coração De pedra Em um coração De carne Obediente E fiel Deus liberta Quem está preso Liberta o oprimido Faz uma obra De milagre Deus Faz uma restauração Neste momento Olha Deus Abra uma porta Que está fechada Tem uma porta Fechada Que precisa ser aberta Deus Vai abrindo Deus Esta porta Deus Que esta proposta Que vai chegar Chegue Nesta vida De uma maneira Extraordinária Aleluia E que em nome De Jesus Ó Deus amado Que em nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Essa proposta Venha a ser Abraçada Que essa proposta Represente Uma grande mudança Nesta vida Que aquilo Que o homem Não quer fazer Que a mulher Não quer reconhecer Na vida Dessa serva Deste servo Possa ser Em nome De Jesus Motivo De glória Que o Senhor Traga uma obra De exaltação Que o Senhor Traga uma obra De restauração Que o Senhor Traga uma obra De renovo Nesta manhã E que você Que está aqui Com a mão levantada Levante sua mão Receba Um livramento Da parte de Deus Na sua vida Em nome de Jesus Recebe o teu livramento Agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Na vida dos teus E na tua vida Para a glória de Deus Em nome do Senhor Jesus Toma posse Da sua vitória Em nome de Jesus Eu cumprimento você Com a paz do Senhor E Às 22 horas e meia Nós temos mais Tá 22 horas e meia Nós temos mais Temos um encontro Marcado com você Em nome de Jesus Tá bom Glória a Deus A paz de Cristo Em nome do Senhor E você Em nome do Senhor Jesus Cristo Fique firme Creia Tão somente Porque Deus Ele vai dar Vitória A você Creia Tão somente Porque Deus Ele não vai permitir Que nenhum mal Lhe aconteça Creia Tão somente Porque Deus Vai repreender Toda a falcatrua Do diabo Contra a tua vida Então creia Tão somente Porque essa perseguição Ela vai cair Por terra Veja o que é perseguição Veja o que é perseguição Até aqui no Youtube Quando Deus levanta Um homem de Deus Pra pregar a palavra Quando Deus levanta Um homem de Deus Pra abençoar Vidas O inimigo Separa pessoas Aqui no Youtube Pra poder Perseguir Entendeu? O inimigo separa pessoas Pra poder perseguir As pessoas vêm aqui Então aonde você chegar O inimigo Ele vai sempre levantar alguém Mas tem Uma coisa Mas tem uma coisa O inimigo levanta Mas o inimigo Ele Não consegue nos derrotar Sabe? Porque nós estamos Num projeto De Deus E quem está Na direção De Deus É mais do que Vencedor Por isso continue firme Porque você está No projeto De Deus E você é mais do que Vencedor Você é mais do que Vencedora Em nome de Jesus É por isso que eu oro Por você A noite Às 22 horas e meia Nós temos um encontro Marcado aqui Pra o fim da noite Pra quando você for dormir Você dormir debaixo Da revelação E debaixo da oração Do Senhor Sobre sua vida Amém família? Que Deus te abençoe Faça o seu propósito E vamos juntos Pagar esse terreno E construir Uma casa de oração Por você E pra você Em nome de Jesus A paz de Cristo E até logo mais A noite